tá fechada a porta, manda o vento fica lá seu irmão vem cá que tem muito vento bora lá dentro o que é? vai rir, chorar corre lá pra dentro bora a alegria dele e aí, o que você achou do seu irmão? e seu primo, Bela? sim eu vou botar na cama pra vocês agora vai lava a mão tá doido? ai ai vem vem peraí 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 calma o neném vai ver peraí calma peraí calma bota ele no colo pá de céu o que é menino? você nunca esperava e se não bota o braço embaixo ele ta maçando a cabeça bota a mão aqui embaixo e ai meu filho o que você achou? mostra o cabelo pra eles a coisa mais linda do mundo a coisa mais linda do mundo e você Bela o que você achou do seu primo? não queijo cheira o pé ai Bela beijo o pé eu acordei depois acordei Gabriel por cima rotando ó triste? tem garganta só tem? solta tá não? gostou Gabriel? gostei amei vocês imaginavam que era assim? ai meu filho lá no hospital tava diferente tava diferente? ele desinchou o rosto eu falei hoje amanhã só com o rosto bonitinho peraí que eu vou bom